Olha o que esse cara aprontou após adquirir o curso do Baianinho de Mauá. O que vocês acham? A habilidade ou seu caguetes? Assista até o final. Fala, sou o Jair. Beleza? Boa noite pra vocês aí. É, o Estefano tentou fechar a partida com um poste, não conseguiu acertar.